Olá, seja muito bem-vindo para esse terceiro vídeo de combinatória. Agora a gente vai responder algumas questões, então você tem que ter visto o vídeo 1, tem que ter visto o vídeo 2 para começar a entender isso aqui, tá? Vamos responder umas questões aqui, eu vou revisando algumas coisas e eu quero que você tente fazer antes de ver a resposta, antes de ver a solução aqui. Tá bom? Tente fazer, pausa o vídeo, tenta fazer um pouquinho, depois volta para cá para poder ficar mais fácil de aprender o assunto, tranquilo, tá bom? Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, um exemplo, olha esse exemplo aqui, preste atenção. Você está num jogo de televisão e lá existem três portas, três portas. E em duas dessas portas você tem um bode e na outra porta tem um cheque de 100 mil reais, tranquilo? Três portinhas aqui, em duas delas tem um bode, em duas você tem o quê? Um bode. Agora na outra porta tem uma porta que é boa, que tem o dinheiro, os 100 mil reais que você tanto quer. 100 mil reais para começar a brincar. Bom demais, né? E aí você escolhe uma porta. Então vai ser sempre assim, você vai escolher uma porta, sei lá, aí você tem que escolher alguma porta. Vamos supor que você escolheu essa daqui, a do meio. E aí depois o apresentador do programa fala assim, ele abre uma porta, ele abre essa daqui. Ele abre outra porta só para te mostrar. Então ele chega e abre essa porta aqui. E quando ele abre, descobre que nessa porta aqui tinha um bode. E agora ele faz uma pergunta. Você quer trocar de porta ou não? Então você, antes dele abrir a porta, você já tinha escolhido uma. Vamos supor que você escolheu essa aqui do meio. Depois ele foi lá e abriu outra e viu que tinha um bode. E agora ele pergunta de novo. Você quer trocar ou quer manter a porta que você escolheu? E eu te pergunto. Vale a pena trocar? Ou não? É melhor deixar a porta que você escolheu? Ou tanto faz? Mas sim, tanto faz trocar de porta, tanto faz continuar. Pensa aí um pouquinho. Que agora a gente vai entender a lógica disso aqui. Ó. Se a gente vai ter que escolher uma porta, então existe uma probabilidade aqui, né? Então, na minha primeira escolha, antes dele abrir essa porta aqui com o bode, antes dele abrir essa porta, eu tinha uma certa probabilidade de encontrar os meus 100 mil reais. Qual é essa probabilidade? Lembra como é que faz? Casos totais, totais, casos favoráveis. Casos favoráveis dividido pelos casos totais. Qual é a chance de eu abrir uma porta e ganhar esses mil reais? A chance vai ser de casos favoráveis, um. Casos totais, três. Não é isso? Lembra? Porque, ó, eu tenho só uma porta, não sei qual, mas eu só tenho uma porta, por exemplo, essa do meio aqui, que tem o dinheiro. As outras três portas podem ter o dinheiro ou não. Então, os casos totais aqui, ó, são três casos, três portas, e os casos favoráveis, só um, porque é a única porta que vai me dar os 100 mil reais. Então, antes, eu tinha a probabilidade de um terço, de um sobre três, em ganhar os 100 mil reais. depois ele abriu uma porta e descobriu que tinha um bode. E ele fez uma nova pergunta, você quer trocar ou não? Ou seja, entre agora essas duas portas aqui, entre agora, vamos trocar de cor, entre essas duas portas, essa primeira e essa segunda, qual delas que tem os 100 mil reais? Ele tá perguntando se eu quero trocar, ou se eu quero escolher entre uma delas. Então, agora, qual é a chance de eu conseguir escolher a porta certa? Poxa, se eu tenho duas portas, uma eu já eliminei, que tem um bode ali. Se eu tenho duas portas, então minha chance é de uma em duas. Então, na verdade aqui, compensa eu trocar, compensa eu tirar dessa aqui que eu escolhi, e trocar pra outra. Porque, antes, a chance de eu ter errado é muito grande, porque a chance de ter acertado era só de um terço. Agora, a minha chance é de um meio, é de 50%. Um meio representa 50%, um meio não é a metade, metade é 50%. Então, antes eu tinha 50% de chance de acertar. Antes, não, antes eu tinha um terço de chance de acertar. Agora, eu tenho 50% de chance de acertar. Então, vale a pena trocar de porta. Se você estiver no programa de televisão e perguntar, quer trocar de porta? Troque. Troque de porta, se acontecer isso. Tá? Porque vai aumentar a sua chance de ganhar. Tranquilo? É só, essa ideiazinha de probabilidade que ajuda a gente até a ganhar dinheiro. 100 mil reais, vai que acontece, né? Vamos então agora aqui, pra outra coisinha interessante. Ó, imagine que você vai fazer uma prova que tem três questões. Questão 1, questão 2 e questão 3. Cada questão tem cinco alternativas. A, B, C, D e E. todas elas tem o famoso A, B, C, D e E. E você vai ter que marcar aqui. Só que essa prova assim é muito difícil, muito difícil, é uma coisa que, um assunto que você nunca estudou. E aí, você decidiu chutar. Você vai chutar todas as questões. Então, você vai marcar, sei lá, marcou B aqui, marcou D aqui, marcou A aqui. E eu lhe pergunto, e eu lhe pergunto, qual é a chance de você chutar todas e acertar todas? Qual é a chance? 20% de chance? 10% de chance? 50% de chance? Vamos descobrir aqui agora. Tente fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer, e depois vamos entender aqui a lógica. Ó, mesma história, não vai fugir daquilo. Casos o quê? Favoráveis, divididos pelos casos totais. Não é assim? Eu gosto de começar sempre pelos casos totais. Então, de quantas maneiras eu posso marcar essas questões aqui? Ah, posso marcar o A, letra A, letra A, letra A, posso marcar letra B, letra D, letra B de novo, ou então letra E, letra C, letra C aqui. Totais, como é que eu vou pensar isso aqui? Como é que eu faço para fazer essa contagem? Ei, muito tranquilo, muito tranquilo. Olha aqui. Eu vou ter que fazer três escolhas, né? Na primeira questão eu faço uma escolha, na segunda questão eu faço outra escolha, e na terceira questão eu faço outra escolha. De quantas maneiras eu posso fazer a minha primeira escolha? Ah, Léo, na tua primeira escolha aqui é óbvio, tu pode escolher o A ou B ou C ou D ou E. Ah, então é aqui, primeira escolha eu tenho cinco possibilidades. Na minha segunda escolha, pode ser o A, B, C, D ou E. Pode, então eu tenho mais cinco. E na minha terceira escolha, mais cinco. Então, o que eu faço? Eu somo cinco mais cinco mais cinco ou eu multiplico? Eita, e agora? Tô na dúvida, tô na dúvida, não sei se é soma ou multiplico. Ei, vamos pensar, vamos raciocinar. vamos supor que você escolhe aqui a letra A. Pra cada letra A, vez que você escolher a letra A aqui, você pode escolher A, B, C, D ou E, Lá. Ah, beleza, entendi. Se você escolher A aqui, escolher A aqui, você vai poder escolher ainda a letra A, B, C, D ou E lá. Aí, se você escolher A B aqui, mesma coisa, A, B, C, D ou E. Então, pra cada um, você tem mais 5, e pra cada um da questão 1, você tem mais 5 na questão 2. Pra cada um da questão 2, você tem mais 5 da questão 3. Então, a gente percebe aqui que, se eu somar, eu vou ter aqui só 5 mais 5 mais 5, eu vou ter 15 possibilidades. Agora, só aqui, eu já tenho 10 possibilidades. Eu tenho 5 aqui pra letra A, mais 5 pra letra B, mais 5 pra letra C, mais 5 pra letra D. Então, a gente percebe que acontece aqui, o que aqui? Uma multiplicação. porque pra cada um que eu tenho uma questão, eu tenho mais 5 na outra. Pra cada um na outra, eu tenho mais 5. Então, a gente percebe aqui que faz muito mais sentido uma multiplicação do que uma soma. Tranquilo? Uma multiplicação. E se você... Por que que é uma multiplicação? Porque, na verdade, eu tô somando 5 várias vezes. Vai ser o 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. E o que que é a multiplicação? A multiplicação é uma soma. É uma soma. 5 mais 5 mais 5 mais 5 é como se fosse 5 vezes, quantas vezes tem o número 5? Vamos supor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 vezes 6. Vamos supor. Tá? Uma soma se transforma sempre em uma multiplicação. Uma soma de números repetidos. Então, aqui, realmente, o total de casos, o total de alternativas que eu posso marcar é 5 vezes 5 vezes 5. Quanto é que dá isso aqui? 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. Opa! Então, eu já descobri aqui os casos totais. 120 casos totais. Tranquilo? 125 casos totais. E agora, os casos favoráveis. Quantos são os casos favoráveis? Quantos são os casos que eu vou marcar as questões e acertar todas? Consegue pensar? Ó! Casos favoráveis é exatamente um caso só. Como assim, Léo? Um caso? É! Lembra que o gabarito de uma prova sempre vai ser, por exemplo, letra C. A prova vai dizer lá o gabarito é a letra C, letra B e letra D. De aí, de quantas maneiras eu posso marcar C, B e D? Só de uma maneira. Tem que marcar C, tem que marcar B e tem que marcar D. Então, só tem uma possibilidade de eu acertar essa prova inteira aqui. Nas outras 124 possibilidades, eu vou errar alguma questão. Então, a chance de eu acertar essa prova inteira é de 1 em 25. Ou seja, é menor que 1%. É menor que 1%. Então, a gente vê que isso aqui dá até pra gente ter uma noção da chance de eu acertar as questões de uma prova chutando. Então, se eu não estudar pra uma prova, vai ser muito difícil eu ir bem nela. Tranquilo, gente? Beleza, então. Vamos agora responder mais uma aqui que eu achei muito legal. Em um navio serão transportados 10 animais, todos de espécies diferentes. Antes de serem colocados no navio, os animais deverão ser organizados em uma fila. Entre esses animais, entre esses 10 animais, a gente tem um camelo, tem um elefante, tem um leão. A respeito da organização dessa fila, julgue o item subsequente. Existem 8, aí tem um sinal ali, é mais ou menos assim. Existem 8, aí tem aqui, exclamação. O que isso aqui significa? Mas vamos lá. Existem 8 exclamação, maneiras distintas de organizar essa fila de forma que o camelo fique na primeira posição e o elefante fique na sexta posição. gente, 8, esse coisinho aqui, significa a mesma coisa que 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só isso. É só um jeito diferente de escrever. Então, 8 exclamação, a gente vai chamar assim de 8 fatorial. É o nome disso aqui, 8 fatorial. Se fosse 3 fatorial. 3 fatorial. É o que? É 3 vezes 2, vezes 1. É só multiplicar até chegar no 1. Vai multiplicando do número até chegar no 1. Então, ele está dizendo que existem 8 fatorial, maneiras distintas de organizar essa fila. Então, ele tinha o que? Tinha 10 animais. 10. Vou botar aqui, um animal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele disse que lá tinha um camelo, um elefante e um leão. Ele falou que o camelo vai ficar na primeira posição. Bem que vai ficar então o camelo. Letra C de camelo. Vai ficar aqui. Vou até colocar de outra cor. Camelo aqui, camelo. Na primeira posição. E o elefante fica na sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O elefante vai ficar aqui. O elefante. De quantas maneiras eu posso organizar? Então, eu tenho que fazer uma, eu tenho que fazer uma reordenação aqui desses animais. Uma reordenação. Então, o camelo vai ficar fixo aqui. Eu não mexo no camelo. Deixa o camelo fixo. O elefante vai ficar fixo. Não mexo nele. Ele vai ficar aqui sempre. Eu tenho só que arrumar os outros. Aqui, de quantas maneiras, é isso que ele está perguntando. De quantas maneiras eu posso arrumar os outros? Vamos pensar assim, imagina que os outros animais estão todos aqui fora. Aqui tem um animalzinho aqui, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. São quantos? 8 animais. Eu tenho 8 animais aqui. 8. E vamos lá, posição por posição. Quantos animais desses 8 aqui fora eu posso colocar nessa posição aqui, nessa segunda posição? Quantos deles eu posso colocar? Olha, pode colocar o cachorro, o gato, a girafa, o passarinho, qualquer um. Então, aqui eu tenho 8 possibilidades. Beleza. Uma vez que eu coloquei um animal aqui, sei lá, eu coloquei um cachorrinho aqui. Cachorrinho bonitinho. Pronto. Não ficou bem o cachorrinho, não, mas é isso aí. Coloquei o cachorrinho, agora eu tenho, eliminei aqui, não tenho mais o cachorrinho. Quantos animais eu tenho para colocar agora nessa segunda posição? Ah, já colocou o cachorrinho, agora tem 7. Hum, entendi. Beleza, aqui já foi o cachorrinho, agora foi o gatinho. Tirei o gatinho. Tirei o cachorrinho, tirei o gatinho. E aí, na outra posição, na próxima posição, vou ter quantas possibilidades? Ah, se eu já tirei 2, só vai sobrar 6. Opa. E na próxima? 5. E na próxima aqui, 4. E na próxima? E é isso. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É exatamente isso, galera. Exatamente isso. Eu vou ter que multiplicar, porque é uma ordenação, é uma permutação desses animais aqui nessa ordem. Tá bom? Então, realmente, o que está falando lá, ele está perguntando se está certo ou está errado, a gente acha que está certo, bora corrigir aqui. Certíssimo. Beleza? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo. E tchau.